A paz de Deus, queridos inscritos no meu canal. Nós vamos fazer o exercício 1 da página 77 do MTS. Então, aqui a primeira perguntinha seria qual é a velocidade média do hino 197. Então, como que nós calculamos a velocidade média? Nós somamos a mínima, certo? Com a máxima. Então, é 84 mais 104, ok? Aí, o resultado nós dividimos por 2. Então, soma-se e depois divide por 2, aí nós conseguimos achar a velocidade média, que no caso daria 94, tá bom? Bom, a continha vocês já sabem fazer, né? Agora aqui, qual é a figura que representa a unidade de tempo? Então, a fórmula de compasso decina 6 por 4. Tem um vídeo meu aí, que eu explico um pouco sobre essa fórmula, né? Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha nele, tá? É como calcular os valores no compasso 6 por 4. Lá vai ajudar vocês a entenderem também essas perguntas. Então, qual a figura que representa a unidade de tempo? Se nós olharmos aqui embaixo, 4 representa a figura que é chamada unidade de movimento, que seria a figura da subdivisão. Mas ele está perguntando de tempo. A de tempo é a figura que vem antes do 4. Se o 4 representa a semínima, quem vem antes da semínima? A mínima. Então, acrescentamos um ponto. Então, a mínima pontuada vale um tempo, ou seja, 3 terços em fração, tá bom? Um tempo é a mesma coisa de 3 terços, porque no composto, cada tempo é dividido em 3 partes. Qual o ritmo inicial desse hino? Ele começa faltando tempo, né? Ele começa no sexto movimento, só tem uma unidade de movimento. Então, está faltando o compasso quase inteiro. Então, esse ritmo nós chamamos de anacrúsico, certo? Anacrúsico. Quanto vale a semínima? Como eu disse pra vocês, ela é a unidade de movimento, né? Então, o número dela está aqui embaixo. Então, quer dizer que ela vale um terço. A terça parte de um tempo. Entenderam? Ela sozinha não preenche o tempo, tá bom? Agora aqui. Semínima pontuada, né? Essa perguntinha aqui que todo mundo fica pensativo, né? Ah, meu Deus, como que eu calculo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro calcular a colcheia, que é mais fácil. Aí, voltamos aqui daqui a pouco. Bom, então, como vocês já sabem, né? Então, a unidade de tempo é a mínima pontuada. Quem que é a unidade de movimento? C mínima, que nós também chamamos figura da subdivisão. Quantas semínimas cabem dentro da mínima pontuada? Bom, isso aqui todo mundo já tem que saber, tá? Senão fica difícil de entender a lição. Eu preciso de três semínimas pra dar o valor da unidade de tempo, certo? Então, como eu preciso de três, ou seja, cabem três dentro de um tempo, por esse motivo, cada uma vale um terço, ó. Cada uma. Um terço. Entenderam por que que é um terço? Bom, quem vem depois da semínima, na sequência das figuras? Colcheia. Muito bem. Quantas caberão dentro da unidade de tempo? É só vocês dividirem cada semínima ao meio, se vocês pegarem, cortar, como se fosse uma folha. Corta no meio, quantas partes daria? Cada uma, cada folha, daria duas partes. Então, temos, faz de conta, três folhas, então nós teremos seis colcheias. Tá? Então, é só dividir cada semínima ao meio, que vocês terão duas figuras da próxima, ou seja, da sequência. Então, nós precisamos de seis colcheias para preencher a unidade de tempo, para dar o valor da unidade. Como cabem seis colcheias, cada uma valerá um sexto. Então, isso eu já expliquei aí num vídeo, né? Bom, acho que até aqui todo mundo já sabe. Então, unidade de tempo, a figura seguinte chamamos de subdivisão, e a próxima, bisubdivisão. Então, como cabem seis colcheias, cada uma vale um sexto. Tá bom? Agora, vamos lá. Semínima pontuada. Né? Essa é a pergunta agora, que todo mundo confunde um pouquinho. Então, vejam bem. Eu tenho uma semínima. Tá? Dentro dela, cabe quantas colcheias? Duas colcheias. Como ela está pontuada, então, ela tem mais metade do valor dela. Quem que vale metade dela? A própria colcheia. Então, nós precisamos de mais uma colcheia para dar o valor da semínima pontuada. Ok? Então, três colcheias ligadas é a mesma coisa do que uma semínima pontuada. Ou seja, toda figura pontuada, nós chamamos de figura composta. Ela está no lugar de três figuras ligadas. Agora, lembrando daquelas continhas. Esse ponto representa uma colcheia. Correto? E a semínima, duas colcheias. Então, nós vamos pensar nas colcheias que têm o menor valor. Quantas cabem em um tempo? Lembram que nós tínhamos feito a continha? Em um tempo, caberiam seis colcheias. Não é mesmo? Então, quanto valerá a semínima pontuada? Então, nós vamos colocar em fração. Na fração aqui em cima, no numerador, o número três, que representa a quantidade de colcheias que cabem dentro da semínima pontuada. E aqui embaixo, nós vamos pensar em quantas partes, em quantas colcheias o tempo foi dividido. Não são seis colcheias que cabem? Então, nós colocamos o número seis. Então, quanto vale uma semínima pontuada? Três sextos. Entenderam? Então, nós temos que responder em fração. Então, quando nós repartimos alguma coisa em várias partes, nós estamos fracionando. Então, aqui embaixo, o número representa a quantidade do todo, alguma coisa que foi dividido em seis. Então, só para vocês entenderem melhor, é como se fosse uma pizza. Tem uma pizza, eu divido ela em seis partes iguais, e dessas seis partes da pizza, eu consumi somente três, que seria essa semínima pontuada. Entenderam? Então, três sextos vai representar a figura da subdivisão. Então, gravam aí. Não fica como colinha, né? Para vocês não esquecerem. Três sextos é a unidade de movimento pontuada. Ou seja, é a figura da bi... Desculpa, é a figura da subdivisão. Ok? Perdão os erros aí de português. Desculpa, né?